Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Nem sempre batalhas de chefes é algo muito fácil, né? A maioria dos chefes justamente são feitos para você dar o seu sangue, ficar bolado, desligar o videogame, socar a parede, quebrar o computador no chão e tentar derrotar o chefe. Mas em alguns casos, o chefe não é só difícil como ele é um chefe injusto. Ele não é feito para você derrotá-lo pegando um pouco de habilidade, aprendendo um pouco sobre ele. Não, ele realmente é injusto, seu design não é tão bem elaborado assim e muitas vezes ele te ferra de uma forma absurda. O jogo não contribui com você e faz o chefe ter uma certa vantagem a mais do que ele já deveria ter. E especificamente eu vou falar desses chefes aqui. Chefes aí que eu me lembro que eu achei eles injustos ou que não tinha um design muito bom para ser um chefe que deixava a batalha de forma injusta. Ficava com raiva, você ficava com mais raiva do que quando sua mãe metia o dedão no videogame para mandar você estudar para a prova que você precisava tirar 8 para passar. Era injusto assim. Então hoje a gente começa o vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e vambora falar desses chefes malditos. Dark Souls em geral ele é um jogo até considerado bem justo, sério. Se tem uma coisa que Dark Souls é, é um jogo difícil, porém ele não chega a ser um jogo injustamente difícil. E sim um jogo que você aprende com ele e você vai pegando as manhas. É por isso que fã velho de Dark Souls fala que Dark Souls é muito fácil e cada vez está mais fácil. Mas enfim, dados alguns momentos, entretanto ele dá uma leve escorregada na sabão, porque tem dois chefes em questão que eu acho que eles são bem injustos com o resto dos chefes do game. Eu fiquei em dúvida de colocar o qual dos dois desses chefes aqui, mas por que não os dois logo? Pois é. O primeiro é o Battle of Chaos, porque simplesmente é um chefe fora de padrão do que a gente tem os chefes do jogo Souls. E fora de proposta de combate do que a gente tem nos jogos Souls. Porque ele não é simplesmente um chefe que você tem que ter algumas habilidades, desviar ou simplesmente fazer algumas coisas diferentes para derrotá-lo. Mas aqui você simplesmente tem que ter a habilidade do pulo. Coisa que você precisa tentar prever onde o chão vai cair, porque o chão desse chefe fica caindo. E ainda você tem que usar as habilidades de pulo do jogo, que cá entre nós é uma das piores coisas de Dark Souls 1. De Dark Souls na verdade, porque os pulos nem sempre funcionam, sabe? Então é um chefe que abusa de uma mecânica aqui do jogo que não é tão forte assim, e meio que parece que tenta transformar ele num jogo de plataforma apenas. Mudando bastante o que é o padrão de Dark Souls. O que é bem estranho, por isso que eu acho ela uma luta injusta. Ela depende muito mais ali de prever o que vai cair do chão ali, e simplesmente saber pular. Mas junto com ela, eu gosto de falar aqui do Capra Demon. Bem, essa luta pode ser injusta pra você, ou pro Capra Demon. Porque se você derrotar ele jogando por cima da arena dele, é injusto pra ele, coitado. Mas pra você também é quando você luta honestamente contra esse chefe. Isso porque ele tem uma arena muito fechada. Além disso, tem aqueles dois cachorros, né, que te dão uma pequena desvantagem. Mas o pior é que Dark Souls é um jogo que ele peca na questão dos inimigos contra o player na questão de colisão do mapa, sabe? Então, acaba que é uma própria coisa do jogo que deixa o chefe injusto. Por quê? No Dark Souls, quando você vai bater no inimigo e tem uma maldita de uma parede perto, um concreto, um reboco. A sua espada, a física da sua espada, funciona lindo. Você vai bater, você tem uma parede, sua espada vai ricochetear na parede e você não vai acertar o amiguinho. Mas com os inimigos do jogo, não. E com Capra Demon não é diferente. Ele vai balançar aquelas duas espadas do Capiroto gigante. Dane-se a física do mundo. Aquilo vai passar as paredes e vai te acertar. Esse é o grande problema. Você tá numa arena muito fechada, você não consegue atacar direito dependendo da posição que você tiver. Isso pode fazer você perder golpes nos cachorros, que é essencial pra matar essas bostas desses cães que ficam te enchendo o saco. Enquanto o chefe não. O chefe é um fantasma. Ele passa por tudo e dentro de todos e todos, velho. Por isso que eu acho essa luta, essas duas mais injustas aí, dos tão incríveis chefes que o Dark Souls tem. Por isso eu tenho vontade de abraçar o Yoko Taro, o criador de The King Guard. Mas ao mesmo tempo, quando eu lembro desse chefe, eu não quero abraçá-lo tanto assim. Na verdade, eu quero fazer outra coisa com meus punhos. Porque o que ele pensou pra criar esse último chefe do final D de The King Guard 3, cara? Pra quem não conhece, o que o Taro é criador simplesmente do jogo Nier, Nier Automata. The King Guard que se passa também nesse universo. E em um dos finais do jogo, você enfrenta um boss final, que são as irmãs ali. Só que é uma luta totalmente diferente dos padrões do jogo, que é mais Hacking Slash. E aqui a gente tem uma batalha de ritmo. Que é bonita até a batalha. É uma música bem legal tocando. E conforme o ritmo da música vai tocando, vai liberando uns arcos. Quando esses arcos chegam no Mikael, no dragão, você tem que apertar ali o tempo certo pra poder... É tipo um Guitar Hero. É tipo um Guitar Hero de anel. Você tem que acertar no tempo certo. Olha aí pra ver como é que é. Entendeu como funciona o bagulho, né? O grande problema é que isso aí não é simples assim. Isso aí vai ficando difícil. Vai ficando um ritmo mais acelerado. Ali vão liberando mais arcos. Só que ele teve a bendita ideia de que pra dar uma dificultada na luta, o desgramado... Simplesmente tem momentos que ele tira a câmera de foco total de você. Então você tem que saber o ritmo da música. Na hora que o arco sai da menina ali, da estátua da menina... E ali você não tem a câmera do seu personagem. Você tem que tentar acertar quando ela chega perto do dragão pra você bater o botão e acertar no ritmo. Sério, cara. São vários momentos que a câmera desaparece. Você não enxerga. Você tem que ir com o ouvido. Cara, isso é bizarro. Dá muita raiva. O pior de tudo ainda é que quando vai acabando a luta, ela não acaba por total. Ela diminui a merda do ritmo. A tela começa a ficar escura, preta. Mas ainda continua rolando os anéis. Então se você acha que acabou e parou, tirou a mão do controle, mano... Vem, tipo... E é baixo, você não consegue escutar direito. Vem um sonzinho baixo lá, como se o chefe ainda estivesse soltando aqueles anéis ali. Tem até personagem falando, como se já estivesse rolando uma cutscene. Mas ainda tá rolando a boss fight. Você tem que prestar atenção e acertar a música no tempo certo. Cara, é ridículo demais. É injusto demais. Isso não é muito legal, sabe? É uma luta diferente, é. Mas é muito injusta. Tanto que tem gente que tenta sincronizar o áudio do jogo com o áudio de outra pessoa jogando. Porque aí quando a pessoa bate, faz o sonzinho dela batendo lá, ela tenta bater ao mesmo tempo que a pessoa ali pra poder saber o momento certo do ritmo. Pra poder não se perder nas partes que tá fora da câmera ou que a tela tá preta. Cara, é bizarro, mano. É uma das piores pra mim. Glutony do Darksiders 3. Darksiders 3 lançou recentemente. É um jogo bem legal até. Você enfrenta os sete pecados capitais. E como diz o nome, a gula é um deles. Esse aqui foi um dos chefes mais frustrantes de todo jogo. Embora o jogo seja até bem dificinho. Esse chefe aqui, ele não é só como difícil. Ele tem um design muito mal feito. É injusto. Sério. Demais. Ele é um chefe que meio que mistura uma planta ali. Só que o jogo, a ideia do jogo é você desviar, né? Conseguir desviar no tempo certo. E ali conseguir contra-atacar. Quando você desvia, né? Você consegue fazer um contra-ataque bem legal no jogo. E acertar o chefe. Mas aqui é bem diferente. Porque ele é um chefe que tem uma mecânica que ele roda como uma planta. E aquilo ali não adianta. Não tem como você desviar. Tudo que você tem que fazer é correr pro canto do mapa, se você conseguir a tempo. Pra ficar lá no cantinho pra aquilo não poder te acertar. Que deixa a luta bem quebrada. Mas fora isso, cara. Tem alguns movimentos dele que você não tem uma previsão. Então é meio que quase um movimento certo de te acertar. E que você não consegue nem ter chance de conseguir escapar. Que é uma hora que ele te suga. Só que ele não faz nada assim. Nada muito claro antes. Tipo, pegar um ar pra te sugar, por exemplo. Não. Ele não faz nada disso. Ele simplesmente abaixa e te suga. E aí se você tá perto dele batendo nele. Você não tem tempo de sair. Aí quando ele te suga, você já meio que perto dele. Ele já consegue te agarrar. E aí simplesmente é um dos golpes dele que mais tira HP do seu personagem. Então você tem o movimento dele giratório. Que é impossível girar num jogo que meio que cobra você conseguir desviar de chefes. Você tem que correr pro canto. E quando você tá tentando punir esse desgramado desse chefe. Ele tem de repente um golpe que te suga do nada. E tira muita vida. Ou se não é hit kill dependendo de quanto você tiver de HP, cara. Então, eu odeio esse chefe. Do fundo do meu coração. E como último chefe aqui, eu tenho o Psycho Man's do Metal Gear Solid. Psycho Man's pra mim é um dos chefes mais geniais já criados todos os tempos, mano. Pra aquela época isso era muito legal. Pra quem não conhece, eu acho que já deve conhecer. Esse chefe é meio que meme, sabe? Ele lia o seu memory card aí. E lia os jogos da Konami. Então se você jogou Castlevania, por exemplo. Ele falava, ah, você gosta de Castlevania. Pá, pá, pá. Aí tipo, tentava mexer o seu controle. Era uma parada bem legal pra esse chefe. Só que ele tinha uma mecânica pra derrotar ele que tava muito implícita no jogo. Que você ficava perdido. Cara, eu via relatos ali de jovens que jogaram nessa época. Americanos que se perdiam. Imagina aqui, né? Que a gente era BR. A gente não entendia o que o cara tava falando 100%. Isso porque pra derrotar esse chefe. Tudo que você tinha que fazer pra conseguir dar dano nele. Era trocar o seu controle da entrada 1. E colocar ele na entrada 2 do videogame. Isso, desse modo, ele não conseguiria ler os seus movimentos. Ou seja, se você lutasse com ele plugado na entrada 1. Ele simplesmente conseguia desviar de todos os seus ataques. Você quase não dava dano nele. Era bem difícil. No 2, não. Ele já não conseguia mais prever os seus movimentos. Só que pra você descobrir isso, jovem. Você morreu muitas vezes pra esse cara. Você ficava bolado, xingando. O seu videogame tijolão, mano. Com raiva disso. Porque não era nada explícito. Você tinha que ligar no rádio pro Campbell algumas vezes. Que aí ele ia te falar que era pra você colocar no slot 2. Tá, se você foi daqueles caras que jogou. Seu amigo contou que tinha que fazer isso. Delícia. Facinho esse chefe. Mas ele é injusto pra quem não sabia dessa mecânica na época. Não fazia ideia de como derrotá-lo. E ficava com aquela raiva. Porque o jogo não falava muito claro que era pra fazer isso. Por isso que ele está aqui. Mas é muito bom esse chefe. Eu gosto dele. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Que é o de paraquedas. E deixa aqui no nosso comentário algum chefe que você acha que é injusto. Então, é nóis. Abraço. Grande beijo no popô. E fui.